Meu Deus, sem paradigmas. 17 é o gol. Aplausos Boa, boa, boa. Aplausos 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 Chega, moleque Vamo goleirão Pegou, pegou, pegou Eeeh Super, moleque Vamos goleirão Senhores não tem nada agora Caralho Caralho E aí Cuscavôr! Bora lá! E aí Cuscavô! E aí Cuscavôr! E aí Cuscavôr! Ei aí Cuscavôr! Pega, pega! Chegou! Mudou, mudou, mudou! Vamos, pô! Vamos, pô! Vamos, pô! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aaaaahhhhhhhhhhhhhhhh